Redefeto se empodera FETO no reforço da advocacia, consciencializa FETO para a sua EBB. Presidente Redefeto, Gélia Fernandes, manifesta Redefeto, a cara que eleva a capacidade no conhecimento de rússia política e empreendedorismo, baseita o social, economia e não política. Gélia Fernandes argumenta reforço da advocacia no empoderamento, no dar meus atoranores em sociedade, respeito o direito FETO. E tem membros de RATNULU, e tem a ideia de que o NININ CANAR, e o assunto político é a organização de FETO, membro de FETO, NININ, a BEMB, a RALAO, que já assegura a participação de FETO, NININ, e a política, não mostra o direito de decisão, NININ. Presidente da República, José Ramizor, da Rússia, sobre a rede FETO, com um membro do Serviço Hamutuk, que reduz a violência baseada em gênero, incluindo a reforço da FETO, e a participação e a carreira política. Lá hoje, a representação de FETO, em termos de número, não é importante, mas vemos que a carreira da FETO, e a posição de liderança, a Bairro, a Rai, e a nação de NININ. Durante a participação FETO, e a nível forte decisão, se dá balanços, mas que é dado satudo, participação FETO e o Parlamento Nacional, atingiu na porcento, Rai Nulu.